Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que céu! Tá sol, eu tô aqui sem boné, mas que loucura, né, Fran? A falta de responsabilidade, a gente tá o quê? Procurando ovos de coca? Eu já tô suada e ofegante, mas eu ainda não entrei no capim, porque eu vi elas por aqui, eu ouvi elas cantando na hora que eu estava fazendo caminhada e eu estou no rastro. Rastro? Rastro? Estou na cola delas, tá, pessoal? Meu Deus, isso aqui dá um post. Tira um print aí, põe na parede de sua casa, pra esse fantasma de soca. Olha que lindo, gente, é sério. Olha, tá vendo que a altura desse capim não vai vasculhar aqui tudo. Eu deixei, parei tudo que eu tava fazendo lá, comida, arrumando casa, falei, vou ali caçar essas coca, porque elas não me escapam hoje. Não vai ter escapatória, não, e a gente vai encontrar. Eu tô ofegante, tô, porque é a idade, né, meu povo? Ah, fazer o quê? E a gente vai encontrar aí, eu mostro tudo pra vocês, se tiver cocazinha ou ovo, vai ter dança e a gente vai comemorar a vitória dos ovos. Eu vou ficar aqui quietinho agora, suntando, porque essa hora, é a hora que elas botam, olha lá onde tem uma porteira, meu Deus. Essa hora é a hora que elas botam e que elas cantam. Então, você primeiro tem que dar uma suntada. O que é uma suntada? Fazer aquele negócio de meditação, assim, com o dedinho, tá, gente, ó? Zem, ó. Eu tô vendo, já tô avistando algumas, tá bom? Peça muito o Espírito Santo pra te dar a direção, ele vai te dar a direção das coca. E a gente vai entrar no capim agora, tá, gente? Eu tô vendo, ó, lá, ó. Vocês estão escutando? Pois é, vamos lá, não vai achar hoje, viu, gente? Já curta esse vídeo, já compartilha aí nas suas redes sociais. Quero mandar um beijo pra minha amiga Camille Mota. Camille Mota, meu Deus do céu. Olha, gente, eu tinha muita vontade de conhecer a Camille. Mas agora, tipo assim, né, a gente tá com mais vontade ainda, porque a menina tá um arraso. Os vídeos dela tá muito bom. Ela tem vídeo, feito muito vídeo legal. Tanto é que no canal dela tem vídeo, ela também procurando ovos de coca. Ela com a mãe dela, com o pai dela, que são pessoas excelentíssimas. Gente, que família linda é aquela? Me conta aqui nos comentários. Se você não conhece ainda Camille Mota. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário pra você correr lá, conhecer os vídeos dela, que é bem da roça, bem rural. A menina tem um coração... Gente, não sei nem explicar pra vocês. Tanto que a menina é linda, maravilhosa e é tudo de bom. Você precisa ver os vídeos Camille Mota, que são muito bons. Bem, bem rústico mesmo, bem rural e muita coisa linda. E eu tô amando essa paisagem. É sério, eu vou tirar uma foto aqui. Mas simbora, deixa de conversa, simbora procurar, porque esse matão todinho que tá nos esperando, eu vou dar uma procurada também aqui nessa parte de cima, porque quando eu tava caminhando, eu escutei elas cantando por aqui. Pessoal, procurei aqui do lado de cima, agora eu vou procurar do lado de baixo. Fran, como que tu ouviu a bicha cantar e agora tu não sabe onde que ela cantou? Gente, quando ela canta, você ouviu ela cantando e você para assim, sabe? Aquele repente e você fica observando, ela para de cantar. Então você não sabe da onde que o som vem exatamente, porque ela é muito melindró. Deixa eu passar aqui debaixo do arame. Ela é muito esperta, ela é muito sagaz. Eu tô pegando fogo, eu vou ter que ir lá na casa pegar meu chapéu, gente, porque senão eu vou me esturricar todinha aqui nesse sol. Gente, aqui o capim tá alto, viu? Vamos começar por aqui. Eu já olhei aquela beira ali toda. Olha aqui o tanto que esse capim tá alto, misericórdia. Quando o capim tá alto assim, pessoal, tem que passar o pé, entende? Ali parece que tem um, gente, ó. Olha, tem ali um buraquinho igualzinho um ninho, gente. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Olha lá, ó. Tá vendo? Igualzinho um ninho. Quando o capim é alto assim, você tem que passar o pé, não tem como, gente. Ó, olha lá. Uuuu! Ô, gente, tá chocado. Não, olha aí. Que são duas, duas. Olha. Quer ver? Vocês viram como tá o capim? Deixa eu voltar ainda assim. Gente, aqui, não ia achar nunca. Me diga aí se você tá vendo alguma coisa. Ó, você viu como ela é silenciosa? Se você não passar o pé, ó, não acha, gente. Não acha. Olha aí. Ó. Ó. Aqui, ela tá ali, ó. Eu passei o pé aqui, ó. Nem se soma, tá vendo? Só quando eu passei o pé aqui, que eu vi elas lá que estão tomando alto. Deixa eu abrir aqui direito. Eu não vou destampar, gente, porque eu vou deixar ela chocar. Olha aqui. Só pra você ver. Elas são valentes, ó. Que gracinha. Coisa mais linda. Mas tá lá. Meu Deus do céu. Eu queria ver se tinha muito ovo. Calma. Calma. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos. Vocês vão. Gente do céu. Olha lá. A moita. Ninguém consegue identificar. Mas ali tem duas choca. Eu vou procurar aqui nessa maçaroba aqui embaixo. Fica quietinho aí, Mel e Todd. Fica quietinho, Mel. Fica quietinho aí, tá? Vou procurar aqui, gente. Deixa aquelas duas lá choca, porque como se diz, não tá valendo, né? Vamos ver. Eu queria ver quantos ovos, mas não teve nem como, porque ela não deixou. Tá assim, meio coisada, dá enxurrada que vem, entendeu? Mas vamos procurar aqui. Ó, tem que passar o pé, gente. Vocês viram lá como é bem escondido os ninhos que elas botam. Amores, olha a altura disso. Gente, tá aqui da altura, quase da altura aqui do meu quadril, o mato. Olha, vamos lá procurar. Tem que passar o pé. Não tem como procurar sem passar o pé, tá? Então tem que procurar mesmo passando o pé. Eu já tô com a calça e o tênis todo molhado. Porque aqui tá muito orvalho. Olha. Gente, olha lá o sol. Eu fui lá em casa, coloquei o chapéu. Tá? E coloquei aquela blusa que... O povo diz que tem proteção solar, mas nem sei se isso tem. E coloquei botina também, porque eu tava de tênis. O meu tênis molhou. Que tipo assim, molhou meu pé. Então eu continuo aqui procurando. A gente tá nesse lado aqui de cima, ó. De cima, de baixo. Olha aqui. Ó, a gente vai procurar aqui agora, que é perto do riacho. E aí eu vou mostrando pra vocês. Tô de botina agora, né? Porque a botina não molha o pé. Vamos lá começar a procurar aqui desse lado. Nós estamos na cola dela. Aqui nesse... Nesse campo aqui, gente. Nesse... Nesse... Nesse piquete. Tem muita moitinha. E elas gostam, assim, tipo... Desse tipo de moitinha, ó. Tá vendo? Tem que passar o pé. Tem que passar o pé, gente. Uma vassoura. Talvez daria certo. Daria. Mas olha. Olha lá o tanto que a botina tá molhada. Tem que passar o pé. Quando eu estou chamando seu nome. Quando eu estou chamando seu nome. Tá vendo, gente? A bezerrinha dela não mama nela. Porque não teve leite. Mas a Gersinha é mãezona, viu, gente? Ó. Se eu chegar ali perto, ela me enfrenta. A bezerrinha tá ali, ó. Tá vendo? Tá pastando já. Vocês estão vendo, gente? Que coisa mais linda. Mas, infelizmente, a Gersinha não teve leite, gente. Ela deu um problema no peito, ó. Ela não tem nada de leite. Mas ela fica o tempo inteiro. Olha lá o olho dela pra mim, ó. O tempo inteiro. Com a bezerrinha. Ela é super querida. E a bezerrinha, a gente arrumou outra vaca pra ela mamar. Pessoal, você pode até pensar que aqui, ó. Tá vendo como essas moitas aqui é alta? Olha. Ó. Ó aqui. Pra você ver como some aqui minha perna. Então, por isso que tem que passar o pé. Porque uma moita dessa aqui, ó. Pode ter um ninho aqui escondido. Ó. Lá a Gersinha. Tô rodeando aqui ela. Que ela tá ali com a bezerrinha. Fica aí. Toda e meu. Pode ficar aí. Não vem, não. Que a Gersinha pega nós. Olha aqui, gente. Ó. E achei foi muito, viu? Glória a Deus. Vamos aqui. Meu Deus do céu. Olha, gente. Debaixo do pé de embaúba. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, meu coração fica tão acelerado. Cara, não sei explicar assim. Falta até o fôlego. Olha, gente. Olha que maravilha. Ó. Tanto que tá bem fechadinho. Assim que eu passei o pé do lado de lá, ó. Olha. Nossa, gente. Parece que são dois ninhos. Meu Deus do céu. Olha. São dois ninhos. Tá vendo? Uma aqui. Outra ali. Olha aí, gente. Nossa, gente. Tem muito ovos, viu? Olha que benção. Esses mais sujos é devido à chuva. Ai, cadê? Deixa eu tirar aqui um pouco o capim. Esse capim corta demais, gente. E olha lá o outro ninho pra vocês verem. São duas que estão botando aqui. Eu vou lá pegar a vasilha agora. E que eu nem trago a vasilha, gente. Porque eu acho que no dia que traz a vasilha, a gente não... Parece que não dá muita sorte, né? Deixa eu tirar aqui pra você ver. Ai. Deixa eu limpar aqui, gente. Porque é muito... Olha aí. Que maravilha de Deus. Vamos lá pegar a vasilha. E eu nunca trago a vasilha, assim. Porque parece que no dia que eu trago... Você anda, anda com essa vasilha na mão e não acha. Aí eu deixo ela lá em casa. Ela fala, não. Se eu achar, eu venho aqui buscar. Porque é perto, né? E agora a gente vai pegar ali e ver quantos que tem. Tem bastantão. Deixa eu tirar aqui. Tem que abrir aqui. Porque é o capim abençoado. Ai, ai, ai. Olha. Tem uns que tá bem sujinho. Tem uns que já tá, assim, com orvalho. Porque molha, né? É bem cedinho. Olha. Que gracinha, gente. E essa noite deu um chubisqueirado. Um chubisqueirado, não. Deu uma chubinha, né? Mas, olha. Fran, será que todos estão bons, gente? Quando o ninho é bem aberto, quando o ninho é bem descoberto, assim, que molha muito, geralmente, olha, é difícil, tá? Vou já avisar pra vocês. Mas, quando a coca faz o ninho bem feitinho, bem escondidinho, há chance, sim, mesmo o ovo molhando, há chance dele virar. Dela, olha, gente. Gente mais tendinho. Misericórdia. Olha aqui. Por que que eu pego com a colher? Porque com a colher, pra ela não estranhar. Eu vou deixar os mais sujos aqui, os mais velhos. Olha aqui a peninha dela, gente, ó. Olha que gracinha. Eu vou pegar esses mais limpos e deixar os mais sujos. esse ninho lá, gente. Vê que maravilha que é aquilo. Deixa eu tirar aqui. Ai, gente, tá vindo com palha, com toda sujeira. Olha o ninho aí, como ela é bem feitinha. Elas colocam a palhazinha e a vaca tá aqui perto de mim. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí, tá bom. Ó, vou pegar agora aqui os outros. Gente, mostrar aqui pra vocês como eles estão enterrados. Olha lá. Tá vendo? Ó, vou mostrar de pertinho. Ó, estão sumidos aqui na terra e no capim. Esses aqui eu nem vou pegar, gente. Porque já pegaram muita chuva, muito... Enfim, né? Já estão aí há algum tempo. Então, eu não vou pegar esses. Deixar só esses aqui também. Gente, contei aqui, ó. Olha o tanto. Ih, misericórdia. Não tô com nem de carregar. Olha quem tá aqui. Vem cá, amor. Você tá comendo uma folha seca. Ó, quase 100 ovos, pessoal. Quase 100 ovos. 93 ovos. Olha aí a quantidade. Vou levar agora, deixar lá na casa e a gente vai continuar procurando. Eu não vou parar porque elas estão no fim e a gente tem que achar todos. Simbora. Olha a quantidade. Olha aí, gente. Olha a quantidade. O sol tá quente, quente já. Mas a gente vai procurar ali porque ali sempre tem alguma coisa. A gente vai dar mais um andava. Olha ali, o sol tá demais. Mas tá vendo que deu uma nublada e eu aproveitei. Fui lá deixar os ovos e vim correndo pra cá. Tá claro, gente, mas tá nublando. Tá nublando, tá ventando. Olha aqui meu chapéu. Eu prendi o cabelo porque calou demais. E a gente vai caçar agora nesse partinho aqui onde o brinquedo tá. Lá está ele. e eu escutei cantando aqui, gente. A gente vai achar os ovos aqui. Simbora, mas eu, vocês que estão aí do outro lado, vamos procurar até encontrar. Já curtei esse vídeo. Que paisagem linda. Tira um print assim, ó, e põe aí. Me marca lá no Instagram. Eita, Deus. Vocês gostam de passar vergonha, né, meu povo? Mas vamos procurar as coca? Aqui, vou virar pra baixo aqui porque não dá pra focar em mim, né, gente? Porque a pessoa aqui tá demais da conta. Espera aí, meu. Gente, olha quem veio correndo que ele não pode me ver. Ele gosta de aparecer. Brinquedo é desse jeito, né? O que você quer? Que eu te coce. Ah, safadeza. Safadeza, safadeza. Gosta de um carinho. Ou quer comer meu cabelo. Meu cabelo tá preso. Hoje você não vai comer meu cabelo. Simbora. Bora. Gente, o sol agora deu uma nublada. Olha. Ele se acha, né? A última Coca-Cola do deserto, tadinho. Só carente ser. Olha lá. Olha. Aqui o capim também tá muito alto. Por quê? Porque só tá o bonito ali do gordo, do brinquedo, que fica aqui nesse pastinho. Górinha, meu. Eu não quero que os cachorros entrem aqui no capim. E aí eu falo pra esse cara ali me esperando. Aqui tem muita, muita propícia. Viu, gente? Volta, Todd. Gente, é eu andando e ele é atrás de mim. Mas hoje ele não come meu cabelo porque ele tá preso. Pode vir, brinquedo. Se tu pensa... Olha lá. Se tu pensa que vai comer meu cabelo, vai não, meu filho. Você pode comer meu chapéu. Mas o cabelo não come, não. Tô aqui procurando, gente. Ó. Ele não me larga, não. Pode vir. Pode vir, quente. Porque eu tô fervendo. Porque você vai tirar o chapéu. Tá espertinho, né, cara? Ele é esperto, gente. Inteligente não, né? Meu filho, dá licença. Que carência é essa? Me conta. Nossa, não, gente. Ele não deixa eu procurar, não. Tá bonito, gente? Será que aquela chuva ali vem? Tô aqui procurando, gente. Ao mesmo tempo de olho no brinquedo. Ele fica correndo pra lá e pra cá. Ficou uma moita aqui bem alta. Ó. Achei. Olha aqui, gente. Olha aqui. Nem vou pular muito pra não dar o labirintite em vocês, né? Olha, pessoal. Eu passei o pé. Olha como tá coberto. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Só que parece que esse daqui ela abandonou o ninho. Olha. Tem uns enterrado que tá vendo que tem até um pioi de cobra lá. Então, esses aqui, gente, tá bem velho, parece. Ah, não, gente. Presta, não, ó. Tá vendo que ele tá meio azulado? E tem uma casca ali, viu? Então, esse ninho aqui, provavelmente, ela botou e depois ela abandonou. E não tem muitos ovos, né? Então, não sei o que aconteceu que ela abandonou. Mas vamos continuar procurando. Gente, ó. Eu vim de lá de baixo. Vocês lembram que a gente tinha achado um ninho aqui? Eu nem gritei. Vocês lembram? Aquele ninho, se você voltar no vídeo passado, foi o ninho que eu achei. E olha pra nossa surpresa, quem tá aqui, ela. Ah, mamãe. Você tá aí, mãe. Mãe dengosa. Vem cá. Ai. Olha, tá chocando, gente. Não vou mexer. Ó lá, ó. Tá vendo? Tanto de ovos. Não tem muitão. Porque aquele dia eu vim, né? Achei esse ninho. Ó. Ai. Ela é valente. Queria passar a mão nela, gente. Ó. Ela saiu ali, mas ela vai voltar. Elas são bem... São bem valentes. Ó lá. Ela tá olhando, né? Ela me encara como um predador. E esse ninho aqui, gente. Detalhe. Esse ninho aqui, vocês estão vendo. Aqui, ó. Tá vendo lá o meu sapato? Ele... O capim aqui tá bem baixinho e ele tá bem descoberto. Eu vou lá em casa pegar uns pau aqui pra gente fazer uma espécie de casinha. Deixa eu trocar ela pra lá. Pra ela entrar. Pode ir, amor. Não vou mexer, não. Pode voltar. Vai. Pode ir. Vai. Vai que eu não vou mexer. Ela tá ali doida pra voar em mim. Ó. Mas tanto que tá descoberto, gente. Então eu vou lá em casa trazer uns coisas pra gente fechar ali. Porque toda chuva que vem, ó. Tá vendo? O azul. O que que acontece? Acaba molhando ela. Molhando ela. Molha a terra. Molha os ovos. E acaba que não nascendo, né? Porque, enfim, os ovos, eles têm que ser esquentados pela própria coca, a galinha que seja. E eles não podem ter contato com água. Mas aqui ele tá muito descoberto. Diferente daquele ninho que a gente encontrou lá. E vamos ver se a gente consegue fazer uma casinha aqui pra ela, pra ver se a gente consegue tirar pelo menos umas 10 cocazinhas aí, né, gente? Vamos lá? Gente, deixa eu me arrumar aqui, né? Porque senão vocês vão pensar que eu sou doida. O Edmilson falou que vai ajeitar lá. Acho que depois a gente até faz um vídeo lá com o Edmilson. Ele fazendo a casinha. Voltei. Eu vou dar uma caminhada lá embaixo. Perto da casa das galinhas. Porque tem umas coca que tá botando junto com as galinhas. No ninho das galinhas. Eu mostrei isso no vídeo passado. Eu pegando ovos. O nome do vídeo é pegando ovos. Mas é ovos de galinha, tá? Então, tem, parece que, quatro coca botando junto com as galinhas. De tão mansinha que elas são, elas não quiseram vir aqui pro mato. Apesar que é natural delas virem pro mato, né? Botar aqui no mato. Mas elas preferiram botar lá no limpo. Ó, outra coca chocando. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, essa aqui tem muito ovos, viu, gente? Deixa eu tentar pegar aqui. Olha lá, gente. Olha. E ela é valente, viu? Calma, não brinca a mão. Eu não vou... Ai, calma. Gente, olha a quantidade. Esse ninho aqui tava lotado, viu? Vocês viram lá a hora que ela levantou um pouquinho? Calma. Eu não vou pegar. Pode ser quietinha. Eu não vou me estressar ela, gente. Porque eu sei que mulher grávida é terrível, né? Não engravidei ainda não. Mas o povo fala que dá muito trabalho, né? Então, deixa a bichinha quieta lá. Mas essa aqui, gente, tá bem mais coberta, ó. O matinho, a casinha dela, ó. Tá bem mais preservada do que aquela lá. Mesmo assim, eu vou ver com a Edmilson pra gente colocar uma telha brasilite aqui. Porque os ovos dessa aqui, é tanto ovo, gente, que ele tá saindo pra fora. Olha lá. Então, quando chove, aqueles ovos ali acabam ficando descobertos. Ele ficando descoberto, o que que acontece? Ah, não vinga, né? Deixa eu sentar aqui. Olha lá ela. Que gracinha, gente. Nós vamos ter muitas cocadas, viu? Muitas, muitas. Pera aí. Aí, aí. Ó. Gente, é linda demais. Eu amo, viu? E lá do lado de lá, gente, tem o ovo esparramado do lado de lá também. Só pra você ver. É porque eu não quero abrir aqui o... Olá, ó. Tá vendo o lado de lá? Ó. Viu? Tudo esparramado ali pra trás, tudo. Ou seja, esse aqui tem muito ovos. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou cobrir aqui direitinho. Porque esse ninho aqui parece que é mais novo. Vocês viram aí que os ovos estão limpinhos. Então, de repente, esse ninho aqui é recente, né? E a gente consegue ainda tirar bastante cocazinha. E porque tem chovido, pessoal, bastante, ó. Às vezes forma um monte de nuvens, mas não chove. Mas tem outra hora que forma as nuvens, gente. É uma bomba d'água. Eu vou terminar o vídeo por aqui, que vai ficar muito longo. Mas eu vou continuar procurando. Se eu encontrar, a gente faz outro vídeo, tá? Aí fica pros próximos capítulos. Já curta esse vídeo, já deixa aí seu joinha. Já compartilha nas suas redes sociais. Grande abraço pra vocês. Mostra ali que lindo que tá esse tempo. Meu Deus, Deus abençoe que vai uma chuva. Mas parece que nem vai vir, gente. Não, 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 não Obrigado.